Teste. Estamos ouvindo aí? Tudo sim? Beleza? Bom, boa noite, pessoal. Como foi apresentado, eu sou o Luiz Salmeron, sou aqui de Sorocaba, e falar com vocês sobre a importância de uma geração de desafios da próxima década. Aproveitando para falar sobre desafio, o que é desafio para cada um? O que representa o desafio? Para quem está aqui, quem veio para o evento hoje, pode ser simplesmente vir para cá. Saí do trabalho, saí da universidade, e para mim está aqui o desafio ainda maior. Então vamos lá, vou dar o meu melhor aqui, e vou estar com vocês todo esse momento. Sobre desafio, como será que foi há tempos atrás? Como será que ele será? Pegar um desafio de décadas atrás, posso citar meus avós quando vieram para cá, para o Brasil, fugindo da guerra civil espanhola, na década de 70. Então, olha a diferença de desafio. O desafio, às vezes, é ter bateria no celular. O desafio é conseguir chegar no horário. Então, como que mudam as décadas, mudam os desafios, e mudam aí as perspectivas das pessoas. Bom, falando de década, falando de desafio, não tem como não falar de juventude. E eu, como estou jovem, não tem como não falar, trazer esse tema tão importante, que é juventude no Brasil. E como que está a juventude aqui no Brasil? Esse é um tema muito importante para a gente falar, porque uma década, ela se compõe de pessoas que vão estar lá trabalhando e exercendo o seu melhor, não é? Então, como será que essa década está acontecendo no Brasil? Bom, não sei se vocês já ouviram falar sobre os nem-nem. Então, o nem-nem são jovens que nem trabalham e nem estudam. Pois é. Tem muito jovem assim. Esse dado aqui não está atualizado, porque a pesquisa do IBGE é 2018, mas nós temos hoje no Brasil mais de 12 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam. Isso não é bom. Ao meu ver, não é bom. E parece que é muito distante da gente, né? Porque um jovem nem trabalha nem estuda. E não é tão distante, não, porque eu passei por isso daí. Eu fui um jovem, eu tive essa experiência, né? E o meu sonho foi entrar numa escola técnica, aqui em Sorocaba tem uma, e, infelizmente, quando eu entrei na escola técnica e no ensino médio, eu, felizmente, eu repeti os dois primeiros anos. E minha família decidiu que eu tinha que morar fora do Brasil. E foi lá que eu tive a primeira experiência que mudança da minha vida, e foi a experiência com estudar fora, trabalhar fora, e o contato com a política pública, que foi onde despertou o meu interesse de trabalhar com as pessoas, entender as pessoas, entender a sociedade, como ela é organizada. E eu participei de um programa chamado Ajuda ao Imigrante Retornado. Sofri de imigrante, né? Então, quando eu cheguei lá, eu estava, no primeiro ano, trabalhando e estudando, e no segundo ano, não estava indo muito bem. E fui buscar a ajuda do governo e tinha essa ajuda do imigrante retornado. Bom, e eu estava me tornando nem nem outra vez. E comecei a estudar mais sobre pessoas, sociedade, comunidade, como que eu podia participar mais disso? Eu voltei para o Brasil, voltei para Sorocaba, e tentei fazer algo diferente. Falei, pô, vou participar desse trem aí chamado Política. Vou falar com pessoas, me relacionar, ver como que a gente pode fazer a diferença. E aí, uma das coisas que mudaram na minha vida foi como eu comecei a aproveitar meu tempo. De lá para cá, eu dei algumas prioridades. Aqui são algumas imagens de coisas que eu participei, trabalhos aqui no município, representação em 2015, Plano Nacional de Juventude, representei o Brasil fora em 2017, na Rússia, fiz uma capacitação também na New York University, e também participei dessa formação sobre as UDS da ONU. E também viajei. Aproveitei meu tempo aí. Nos últimos oito anos, tenho dedicado a vida pública, e me dedicado a conhecer as pessoas, e as sociedades. Conheci 23 países, e meu tempo, tenho dedicado a compartilhar essa experiência com outros jovens, e etc. E o último desafio que eu assumi foi uma horta comunitária com base nas 17 ODS. Bom, o que eu vejo como grande desafio, e posso ver como oportunidade dessa última década que passou? A gente estava falando disso, né? Então, o que mudou de 2009 para 2019? Na minha visão, uma coisa que foi disruptiva, vocês vão achar que é tranquilo, mas para quem tem a minha idade, ou um pouco mais, 31 anos, foi a internet. Você fala, pô, tão simples a internet é. Mas por que mudou? Mudou a forma que as pessoas se relacionam. Mudou a forma que a gente se comunica, a forma que a gente se interage com as pessoas. A importância que a gente dá para as pessoas. Então, bom, vamos lá. Hoje no Brasil são 211 milhões de habitantes, sendo que 215 milhões de celulares estão habilitados, então a gente tem mais celular do que pessoas no nosso país. Nós temos 149 milhões de pessoas com acesso à internet, desses mobiles conectados, e temos aí 130 milhões de pessoas que usam as redes para consumir conteúdo. O que é consumir conteúdo? Diversas plataformas, a gente pode consumir conteúdo. Você pode consumir um texto, um vídeo, seja ele qual for. E sabe qual é o tempo que a gente fica em média? Quando eu fui fazer essa pesquisa aqui, eu fiquei assustado. A pesquisa agora é de fevereiro de 2019. 9 horas e 29 minutos por dia. Falar, São Meirão, impossível. É possível. Isso conta. Consumir no seu celular, no teu tablet, no teu desktop, no teu laptop, quem tem esses relógios que são aí mais moderninhos, que interagem com as redes sociais. Então nós ficamos esse tempo. Tem outra coisa que conta, que o pessoal esquece, também Netflix conta também, quem stream, então conta. Nós estamos 9 horas e meia todo dia consumindo conteúdo e às vezes se relacionando. Mas vamos ver, como que a gente está autorizando esse tempo aqui? O que a gente está fazendo? Bom, esse daqui, eu peguei uma faixa para mostrar para vocês quem que fica mais tempo na internet. Adivinha? Os jovens. Então se o jovem está bom tempo na internet, acho que se ele não está trabalhando nem estudando, ele está fazendo alguma coisa aqui, na internet. Vamos lá. O que será que ele está fazendo aqui? Vamos lá, isso aqui é um geral, eu peguei o jovem como exemplo. Então nós temos aqui, são as principais buscas do Google 18. Vamos lá. Facebook, as pessoas se relacionam, procuram informações sobre tempo, consomem conteúdo em stream, que é o YouTube, enfim, tem vários aqui. Nós temos aqui, até elas compram muito, mercado livre aqui, enfim. Bom, vamos lá. E sabe como se abre a tua, a tua página e você digita direto, ou o site que você está acostumado, você não faz a busca, você coloca direto, é esse resultado aqui. Então nós temos o Google de novo, Google BR, o Google.com, você tem o YouTube, também stream, Facebook, Globo, tal, mercado livre, tem um interessante que eu vou chamar de entretenimento aqui, que os jovens devem estar usando bastante aqui, né? Mas vamos lá. e o que que está sendo mais buscado no YouTube? Será que está sendo coisa produtiva? Será que a busca está sendo eficaz? Para aquele conteúdo que nos interessa? Eu acho que eu não preciso nem ler, né? Mas eu vou ler só alguns exemplos aqui. O que que nós estamos buscando? Eu falo nós, porque eu também faço parte dessa geração aqui. Vamos lá. Bom, MC, música, filme, música novamente, vamos lá. Tem um, galinha pintadinha, olha quem está consumindo, quem será que consome isso aqui? Seus pais, né? Na verdade, as crianças estão sendo induzidas ali, é um conteúdo, né? Vamos lá. Pepa, que deve ser Pepa Pig, porque pega a palavra primeira, né? Então, vamos lá. Aí tem, ok, Pepa Pig aqui embaixo, então, olha, está no Trend Topics aqui duas vezes. É muito interessante, Felipe Neto, os influencers, né? Que surgiram aí. Bom, aí eu falei, pô, vou usar meu exemplo, né? Como que as redes estão afetando a minha vida hoje? Daí eu peguei e fiz um print da minha tela, que isso é bem interessante, todo mundo que tem um sistema iOS pode fazer. Eu recebi, vou dar play aqui, vocês começam a ver ali, eu recebi 1 milhão, 262 mil mensagens, enviei 150 mil mensagens. Eu pus isso aqui só para vocês verem o que é verdade, né? Você vê aqui, vocês não estão vendo, é um print da minha tela, né? O vídeo que eu fiz da tela. Então, vejam, gente, eu recebi mais de 1 milhão de mensagens. Eu retornei um pouco mais aqui que 10%. Será que esse conteúdo, não só que eu estou consumindo de livre e espontânea vontade ali, né? Que eu vou na tela lá e coloco a busca. Será que ele é bom? E esse que está vindo para mim, será que é de mim, de meu interesse? De que forma eu estou me relacionando? Esses grupos que nós participamos? Meu tempo? Como que eu estou dedicando para isso? Porque isso aqui são pessoas. Claro, tem grupo ali, mas em grande maioria são pessoas. Como eu estou dedicando meu tempo? Um pouquinho mais de 10% só. Então, eu trouxe o meu exemplo. Bom, e falando sobre desafio, o que nós temos aí nessa década para a gente poder aí trazer e a gente ver um indicador e falar, pô, legal. Então, só trouxe um monte de problema aqui. O que é bom para nós? Se vocês sabem, essa aqui é a pirâmide etária do Brasil. Então, nós temos a próxima década, vou passar aqui, um boom etário. A gente vai estar aqui na década onde nós teremos a maior quantidade e melhor, assim espero, mão de obra para o Brasil avançar. De que forma? Esses jovens vão subir nessa pirâmide aqui, não vão? Na próxima década, eles vão estar na principal cadeia produtiva. No caso, eles vão empreender, eles vão estar dentro do setor público, assim espero eu, eles vão estar trabalhando em organizações, instituições. Mas será que eles estão preparados para isso? Será que nós estamos preocupados em buscar um setor, um ambiente adequado para eles? Esse é o desafio que eu vejo para o Brasil. Bom, trazendo indicadores aí, indicadores internacionais, essa é a última publicação do Banco Mundial. ele fala sobre as habilidades. Muito se fala sobre habilidades do futuro, fala sobre habilidades necessárias do amanhã, e as habilidades são necessárias para os desafios, né? A importância dessa geração que vem aí. E eu falei até agora aqui sobre se relacionar com pessoas, entender sociedades, e olha que interessante. Isso não é o que eu estou falando, é o Banco Mundial. Vamos lá. Olha, resolução de problemas perplexos. Primeira habilidade que foi citada. Segunda habilidade. Pensamento crítico. Terceira. Criatividade. Quando eu comecei a ler, eu fiz a tradução aqui, né? Quando eu comecei a ler esse artigo, eu achei que ia estar lá. Três línguas. Entender de programação. Olha que interessante. Não. Gestão de pessoas. Coordenação com os outros. A habilidade de se relacionar. De saber se doar. Tem empatia. Inteligência emocional. Saber que aquilo não é teu. Saber que você pode colaborar, mas é você ter compaixão. É diferente de você absorver aquilo que não é teu, aquela carga emocional. Julgamento e tomada de decisões. Olha que interessante. Ter transparência. Orientação do serviço. Saber demandar. Não ser centralizador. Acabar com essa coisa de que as coisas, ou que as pessoas são tomadoras de todas as decisões. negociação. Flexibilidade cognitiva. É você não achar que é dono da verdade. E olha como é que é interessante. Isso vem de encontro, para a gente entender, que as habilidades do futuro, elas têm uma palavra, em comum, que eu falei várias vezes aqui. Que é? As pessoas. As pessoas. Saber se relacionar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Está se relacionando. Está fazendo informação. Saber viver em sociedade. E uma coisa que é muito interessante, eu peguei essa pesquisa aqui, no caso de uma publicação da ONU também, profissionais do futuro, devem aprender empatia e julgamento crítico, defendem o Banco Mundial. Então, essas habilidades, elas vão ser cada vez mais requisitadas, dentro do ambiente, da próxima década. E tendo isso como um indicador, por que não pensar nas pessoas? Não pensar de que forma que a gente pode melhorar o ambiente em que nós estamos. E toda vez que eu estou com esses jovens, dando palestras, ou de encontros, nesses bate-papos que eu tenho feito, muitos jovens vêm conversar comigo e perguntam, pô, São Meirão, eu queria saber um pouco mais sobre isso, como a gente desenvolve, e como a gente pode participar, saber mais, porque isso não aprende na universidade. As universidades hoje têm dificuldade de descobrir os cursos que elas vão ofertar na próxima década. Não é mentira isso. É muito difícil a gente saber. Então, essas habilidades são interessantes que são de relacionamento. E eu busco contar uma história para eles tentarem sintetizar, que é muito relacionada à questão de propósito, que é o que eu acredito muito. Quando a gente encontra o nosso propósito, a gente tem um caminho para traçar. E, certa vez, eu estava conversando caminhando um caminho e encontrei um jovem talhando uma pedra e perguntei para ele assim, jovem, o que você está fazendo? Estou talhando uma pedra. Beleza. Continuei. Cheguei em um outro jovem, encontrei um outro jovem e falou, o que você está fazendo, jovem? Ele falou, estou talhando essa pedra aqui, mas só talhar pedra não, vou construir um templo, que é para a minha comunidade. Falei, olha, que legal. Caminhei mais um pouco e encontrei outro jovem talhando uma pedra e perguntei para ele, o que você está fazendo? Ele levantou e falou para mim, eu estou construindo o nosso futuro. E é esse o sentimento que eu quero passar para vocês. Independente da habilidade que você tenha, você tem que ter a sua vocação. Essa é uma chamada que a gente tem que fazer para ser adulto e assumir as nossas responsabilidades do nosso amanhã. E é isso que eu queria trazer para vocês e compartilhar. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos